Pepe, agora fazendo aqui uma pausa para o momento cultural, você gostava... Não, você... É o seguinte, você gostava do Belchior na sua fase musical, não é? Não. Mas só para fazer um comentário, porque uma pessoa falou aqui, parem de assustar as pessoas e deem informações reais. Eu lembrei da alucinação do Belchior, porque ele vivia na alucinação, porque a vida é muito pior do que a alucinação. Se a gente está aqui numa alucinação, a realidade é muito mais pior. Não estamos assustando ninguém. Se alguém está acontecendo, vá para as montanhas. As minhas referências eram diferentes, Leonardo. Uma das minhas referências era o William Burroughs. E o que o William Burroughs escrevia, aquelas coisas que pareciam delírios absolutos, era basicamente ele dizendo que a realidade é muito pior do que a questão que estou vendendo para vocês. Exatamente. Aquela definição maravilhosa dele, de que a linguagem é um vírus que veio do espaço sideral. Mas da maneira como você pode mexer com a linguagem, que é o que ele fazia, você pode vender uma realidade que vem do espaço sideral e qualificar essa realidade do espaço sideral e fazer o leitor compará-la com a realidade que ele vive. E ele vai ver que a realidade que o sideral talvez não seja tão tóxica quanto a realidade que ele está vivendo. Ou seja, conceitualmente era um negócio super sofisticado. Eu acho que isso aqui, o que aconteceu no Líbano, ainda vai ser tratado como um divisor de águas mesmo, na história da violência. Muitos de nós usamos talvez demais a expressão divisor de águas, mas esse é, porque agora ele ataca diretamente a segurança pessoal de cada um no planeta inteiro indiscriminadamente. Qualquer um pode, a partir de agora, qualquer um pode ser um alvo, em quaisquer condições e em quaisquer latitude. É um divisor de águas mesmo. E vai instaurar um clima de medo generalizado que convém especialmente, Leonardo, e aí é entrando mais fundo a sério, não só o projeto zionista, mas o projeto da plutocracia ocidental, que está vendo que eles estão perdendo em todos os terrenos, geopolítico, geoeconômico, diplomático, com a ascensão do mundo multipolar, com a ascensão dos BRICS. Não se esqueçam nunca. A atual guerra eterna em diversos níveis é uma guerra não só contra o que a doutrina americana por escrito qualifica como as três ameaças existenciais principais aos Estados Unidos. Rússia, China e Irã. Não é coincidência que são provavelmente os três principais membros dos BRICS. O Irã agora é mais importante nos BRICS do que os outros. Me desculpem no Brasil, mas isso é fato. Entende? Não foi o telefonema do Putin ao Lula ontem que vai mudar essa história. Não mesmo. Mas vamos passar para isso, para a questão russa, pelo seguinte. Só para a gente fechar a Líbano, hoje qualquer pessoa é geolocalizável pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo GPS, pelo Waze e cada pessoa hoje tem uma bomba do lado. Todo mundo carrega uma bomba potencial. Você está carregando uma bomba potencial. Você está aqui e a bomba está aqui. A bomba está aí. Exatamente. Aqui. O Reginaldo me pergunta, você lembra quando os celulares Samsung começaram a explodir durante voos aéreos? foram proibidos de estarem ligados durante voos? Pois é. Vamos ver o que vai acontecer nas companhias aéreas. Mas, bom, o Putin ligou para o Lula e falaram... As companhias aéreas agora, né, Leonardo? Pois é. Mas as pessoas vão viajar e tal. E o que vai acontecer nos aeroportos? Eles vão confiscar tudo? Pois é. Daqui a pouco você não vai mais poder viajar com telefone e com laptop. É verdade. Pode chegar a esse ponto. Vamos voltar para o ecossocialismo. Acho que é assim. É. O pessoal me dá a favor. Ilhas desertas, sem nada. Ilhas desertas, exatamente, sem nada, é isso. A Lagoa Azul. A Lagoa Azul. Exatamente, a Lagoa Azul. E ainda tem a Lagoa Azul, especialmente na Ásia, tem umas lagoas azuis virgens. No Brasil deve ter ainda, né? Praias totalmente virgens. O Putin ligou para o Lula, falaram sobre a proposta de paz sino-brasileira para a Ucrânia, vem a cúpula dos BRICS em Kazan, a eleição americana está chegando, o Zelensky perdeu a guerra, mas está dizendo que vai usar armas de longo alcance contra a Rússia. Aliás, o nosso tema seria esse, né? Se não tivesse havido o ataque... Nosso tema ainda é esse. O tema inicial seria essa questão das armas de longo alcance. vamos falar sobre isso, quer dizer, os Zelensky vai ser louco de usar, os ingleses vão ser loucos a ponto de atacarem o território russo. Estamos chegando perto da guerra nuclear, como fala o Jeffrey Sachs, como tanta gente tem dito? É, mas a gente estava, na semana passada ou retrasada? Na semana passada, a gente estava a um milímetro. até que, com a paciência laotse que tem Vladimir Putin, ele tirou o fuso da Granada naquela famosa entrevista impromptu que ele deu em São Petersburgo. Ele estava saindo de um fórum, ele estava saindo da praça principal em São Petersburgo, o Hermitage, atrás, e estava o repórter que sempre, o repórter da Rocia One que sempre entrevista o Putin, ele tem um acesso ao Putin direto praticamente toda semana, o Zarubin. O Zarubin chega com o microfone e pergunta diretamente para ele se isso acontecer. E a resposta do Putin foi um primor. Ele falou, bom, isso significa que eles estão mudando as regras desse conflito. e se isso acontecer, vai significar na prática que os Estados Unidos e a OTAN estão em guerra contra a Rússia. E nesse caso, nós vamos analisar a modificação das regras do conflito e vamos responder de acordo com a nossa análise. Foi uma resposta elegantíssima e ao mesmo tempo diretíssima, especialmente para os americanos e para os ingleses. O que aconteceu é imediatamente na sequência. Esses auto-erigidos líderes da OTAN começaram a chafurdar na lama e a escorregar como ratos de volta para o bueiro imediatamente. Ah, não, não é isso. Os americanos, por exemplo, não deram autorização para os ucranianos usarem os ATAK-MS, os mísseis americanos. e os ingleses fizeram um carnaval típico de confundir para reinar, no qual eles são mestres e falaram, bom, tendo os Storm Shadows, eles podem usar, mas eles não deram um ok, uma luz verditácea. E, evidentemente, os ucranianos ficaram desesperados. Primeiro, que eles não têm esses Storm Shadows. Os Storm Shadows que sobram, eles estão na Europa Oriental. Eles não estão na Ucrânia. Os que estavam na Ucrânia, os russos já destruíram tudo que estava visível e identificável na Ucrânia. Então, eles têm que vir de fora. Não têm capacidade de produção suficiente. E mais um, e aí começou um debate, evidentemente. Putin está blefando. Isso, evidentemente, na mídia anglo-americana. e, bom, pela russofobia inerente e pelo absoluto desconhecimento de como funciona o Kremlin e as altas instâncias do poder aqui, eles chutam o tempo todo, eles não sabem como realmente acontece aqui. É extremamente complexo, não é uma centralização de poder de Putin. Putin tem que lidar com interesses de todos os lados, oligarcas com dupla nacionalidade, oligarcas que estão lucrando com a guerra, businessmen que são contra a guerra e querem uma solução agora, a limpeza, a vassourada que o Bolusov, o novo ministro da defesa, está fazendo dentro do Ministério da Defesa, e aí tem facções anti-Bolusov dentro do Ministério da Defesa. Você imagina, o Putin tem que gerir tudo isso. Ele tem que ser um manager cósmico, stratosférico para conseguir coordenar todos esses interesses. Então, uma resposta, Putin estabelecendo uma resposta direta a uma provocação como essa, ele deixou bem claro. É simples. Se a gente considerar que, por exemplo, um míssil desses que pode carregar uma ogiva nuclear, veja bem, superimportante, é uma ameaça existencial à Federação Russa, a gente vai responder e aí quem deu o adjetivo não foi o Putin, foi o Ryabkov, o vice-ministro das relações esteriorais, que falou a nossa resposta vai ser muito desagradável. Para bom entender. Uma bomba de Londres, mais ou menos, tipo isso, Pepe? Como? Uma bomba, um míssil hipersônico nuclear em Londres? Eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles têm todos os cenários possíveis, Leonardo. Pode ser o Poseidon, o submarino nuclear que é capaz de provocar um tsunami com ondas de 30 metros de altura. Pode ser uma série de quinzaus, uma série de avant-garde hipersônicos, com ou sem ogivas nucleares. Eles têm todos os cenários possíveis. O sistema russo, o Kremlin e o Ministério da Defesa, eles falam, olha, a gente está preparado para tudo. E é isso que os diplomatas russos em cadeia estão falando, olha, vocês podem provocar o que vocês quiserem. A resposta vai ser ao nível da provocação de vocês. Você devia perguntar a terceira guerra mundial? Desculpe? Chegamos perto da terceira guerra mundial nessa semana? Eu disse alguns minutos atrás. Na semana passada estava alguns... Segundo o relógio do boletim dos cientistas atômicos pode ter chegado a um minuto antes. Sem dúvida. O relógio costuma estar a cinco minutos. Na semana passada estava a um minuto. Porque se os caras tivessem dado a ordem na semana passada e tivesse havido um ataque imediatamente na sequência, assumindo que tinha storm shadows na Ucrânia e assumindo que os operativos da OTAN estivessem prontos para isso com ordens vindas de Washington, de Londres e de Bruxelas ao mesmo tempo e, super importante, já tinha uma lista de alvos. Os ucranianos, entre aspas, na verdade, a OTAN já tinha passado para a própria OTAN, entre eles, uma lista enorme de alvos potenciais dentro da Federação Russa. Se isso tivesse acontecido na semana passada, bom, a gente não estaria aqui conversando. bom, você estaria porque você está na América do Sul, que seria pompado. Tem essa profecia, viu? Você sabe que eu sempre, eu estudava no colégio em Brasília, que era o colégio de Dom Bosco, dos padres salesianos, e aí tinha uma profecia de Dom Bosco que depois da Terceira Guerra Mundial o Brasil ia pairar, seria o Jardim do Éden, uma coisa desse tipo. Ah, mas o Brasil, se houver a Terceira Guerra Mundial, o paraíso do futuro vai ser o Brasil, sem dúvida. Será que sobra, não vai ter aquela nuvem, aquela nuvem tóxica? Mas a nuvem vai ser fundamentalmente no Hemisfério Norte, talvez ela pare perto do Equador, mas o Hemisfério Norte está condenado. Primeira boa notícia do dia, Pepe. Ou seja, fiquem aí, vocês estão no lugar certo. É isso aí. E o Pepe tem planos aí de vir para o Rio de Janeiro futuramente, então quem sabe. mas quando eu perguntei se chegou perto da Terceira Guerra Mundial, porque eu fico pensando o seguinte, quer dizer, esses caras, eles vão além do blefe, eles seriam capazes, essa que é a grande questão que me intriga, o Joe Biden, o Starmer, eles seriam capazes de ultrapassar o limite do blefe para a ação? Não, porque eles são covardes. Na coluna que deve sair provavelmente hoje, aqui, eu tenho uma sessão da coluna falando justamente sobre isso. Uma coisa é você estar criticando o Putin como fraquinho porque todas as linhas vermelhas ele não teve uma resposta à altura. Outra coisa é na hora que você ultrapassa a linha vermelha definitiva, a resposta russa vai ser, como ele mesmo já disse, a resposta russa não vai sobrar nada. Ou seja, qual é a lógica não só de Putin como de Xi Jinping e dos iranianos também, especialmente, que são os três alvos principais do império, seja o império zionista, seja o império americano e seja o que é o império zionista americano. Eles estão absorvendo todas as pancadas porque eles querem prevenir um apocalipse agora para citar diretamente o nosso amigo Francis Ford Coppola. Eles sabem, bom, nós vamos ter que absorver. Se a gente for responder à altura dessas, da maneira como eles estão infringindo as linhas vermelhas, vai ter a guerra imediata. Ninguém quer isso na Eurásia inteira porque o foco dos líderes da Eurásia, e agora até Erdogan percebeu isso, eu vou a Istambul daqui a três semanas eu vou a Istambul e vai ser legal, eu vou conseguir ver ao vivo, ouvindo dos meus interlocutores em Istambul, se o Erdogan está mesmo, é séria mesmo esse desejo da Turquia de entrar não só nos BRICS como na Organização da Cooperação de Xangai. Ou seja, o projeto da Eurásia é o futuro. Então, você junta tudo isso. A cúpula dos BRICS o mês que vem. A fila gigantesca de todo mundo que quer entrar nos BRICS de todos os continentes. A China, cada vez mais, mesmo com... Não está numa crise econômica, ela está crescendo um pouco menos do que poderia estar crescendo agora, o que não é grande novidade, mas está crescendo a quase 5% ao ano, que é enorme. O fato de que eles estão ocupando todas as posições chaves tecnológicas em diversos domínios, de acordo com o plano deles mesmos, que é o Made in China 20 e 25, a gente está chegando em 2025, ano que vem, e a China vai estar em pelo menos sete dos dez domínios que ela qualificou, ela vai ser o número um do mundo, e provavelmente chegando a oito, nove e dez, brevíssimo, entre 2025 e 2026. Tudo. Física quântica, carros elétricos, painéis solares, inteligência artificial, supercomputadores, tudo. Então, o que eles estão vendo? Na Eurásia inteira, eles estão vendo o futuro e eles estão tentando planejar um futuro diferente do mundo unipolar, que é o oposto absoluto da lógica das guerras eternas e dessa plutocracia ocidental desesperada com o fato de que eles estão perdendo terreno em todos os domínios e eles não têm um plano B. Esse é o quadro do nosso século, Leonardo, reduzido ao máximo. Eu tentei colocar isso no título do meu último livro, de uma maneira um pouco, tentando fazer uma pequena brincadeira para aliviar a barra pesada. Eurásia contra o Otanistão. No fundo, é isso. O Otanistão inclui Israel por causa da lógica das guerras eternas. E Eurásia é todo mundo e agora, incluindo Erdogan, foi convidado e vem para Kazan o mês que vem, disse que quer entrar nos BRICS mesmo e na hora que isso acontecer a Otan desmilingue completamente. Mas aí é outra coisa importantíssima que eu quero entrar daqui a dois minutos falando sobre isso. Como a Otan está se reconfigurando. Inclusive os caras já pensaram na possibilidade da Turquia sair. Então eles estão mudando a lógica interna da Otan sabendo que a possibilidade da Turquia sair é cada vez maior. E você vê, por exemplo, Vladivostok, há duas semanas, a gente estava discutindo o futuro da integração do leste da Rússia gigantesco com a Eurásia inteira, com o sudeste da Ásia e com o resto da Ásia, com o sul da Ásia. Por exemplo, na nossa sessão, Leonardo, em Vladivostok, estava, só para vocês terem uma ideia, o Zhang Weiwei da Universidade de Fudan, que é um dos maiores intelectuais chineses contemporâneos, o embaixador da Índia na Rússia, o ex-primeiro ministro do Nepal, uma professora de relações internacionais especializada em defesa da Indonésia, a Kony, brilhante, um cara de um think tank de Mianmar, Burma, isso na nossa mesa discutindo multipolaridade, ou seja, era um mini congresso do mundo multipolar discutindo as possibilidades do mundo multipolar. Então, se você compara essa visão para o futuro, de um futuro alternativo possível, com a lógica das guerras eternas e com a demência totalmente instalada nessa plutocracia do Ocidente, é isso. E todos nós estamos, na verdade, entre reféns, espectadores e possíveis atores ativos no meio dessa confrontação. torcedores também, a gente torce um pouquinho também. Sim, sim, muitos torcedores, você tem razão, muitos torcedores. É, porque a gente quer na verdade mais do que o Novo Mundo, pelo menos a sobrevivência desse que tem aqui. Vamos lá. Agora o Novo Mundo inclui a gente conseguir sobreviver, né? Exatamente, quer dizer, a gente pode rebaixar as expectativas, em vez de o Novo Mundo pelo menos não destruir nenhum esse que tem aí. O Pepe, o Miguel lá da Sérvia está dizendo, fala para o Erdogan quando você passar lá pela Turquia, para aquele convenso presidente da Sérvia entrar nos BRICS. O Vucic está muito frouxo. Aliás, o Vucic é alvo de guerra híbrida também, se eu não me engano. Ele é alvo de guerra híbrida, a Sérvia está completamente cercada pela OTAN. Eu tenho bons amigos sérvios até aqui em Moscou e muita gente que já me convidou para ir à Sérvia. Eu queria ir, mas eu queria ter tempo de viajar pela Sérvia, de conversar com muita gente. ele está em uma posição muito difícil. Ele não é frouxo. Ele tem que conter a pressão imensa da União Europeia e da Comissão Europeia em cima dele e tentar coordenar tudo isso, não antagonizá-los a um ponto onde a OTAN vai lá e vai em cima da Sérvia de novo. É uma posição extremamente difícil. eu acho que em uma segunda etapa é muito possível, especialmente pelo papel da Rússia e da China, eles convidarem a Sérvia para ser parte dos BRICS. Sem dúvida. Isso pode acontecer. Não agora, não nessa próxima leva. A próxima leva, segundo o Lavrov, ele mesmo, esse ano não teria expansão porque eles querem coordenar os membros dessa primeira expansão. a nova expansão seria em 2025. E a Sérvia podia estar. Por exemplo, por enquanto tem vários candidatos lá em cima. Indonésia, Vietnã, Cazaquistão, Bolívia, Venezuela, especialmente porque os três, Rússia, China e Irã, todos apoiam a Venezuela. Então, esses estão na primeira leva. na segunda leva, entre 2025 e 2026, poderia ser possível para a Sérvia. E no caso da Turquia, dependendo de quanto, de quão ávido esteja Erdogan, a Turquia pode entrar ano que vem. Pepe, deixa eu só trazer um ponto econômico aqui, que é o seguinte. Sim. Semana passada eu estava escutando uma live do Jeffrey Sachs com aquele judge napolitano que eu acho que você vai falar com o judge napolitano hoje, né? Exatamente. Eu sou agora como eles chamam? Um regular. Ah, que bom. Eu sou um regular do judge nap e a gente, hoje a nossa entrevista é a meia-noite aqui. Então, legal. Hoje tem Pepe no judge nap. E o Jeffrey, ele fala o seguinte, quer dizer, que os Estados Unidos poderiam cooperar, poderiam ter uma postura colaborativa no sentido de que, olha, poderiam estar trabalhando com a Rússia, com a China, com a Eurásia, na busca de uma nova ordem que não seja essa que a gente tem hoje. mas eu me pergunto, Pepe, a economia americana se sustentaria fora de um sistema predador, colonialista, imperialista, distração de riquezas alheias? Excelente pergunta. Essa é a pergunta-chave, Leonardo. E a resposta curta é não. O primeiro a corroborar essa resposta não, eu aconselho vocês todos a irem ao site do Michael Hudson e lerem tudo que o Michael escreveu nos últimos meses. Essa é a resposta erudita, juntando todos os nós e desenvolvendo a tese principal dele de que o sistema americano, agora endividado a 35 trilhões de dólares e explodindo, ele é baseado em FIRE, como define o Michael. E é finança especulativa, instituições de segurança e de crédito e especulação imobiliária. Então, é assim que funciona a economia americana. Predatória, evidentemente, porque eles podem usar todo o sistema de Bretton Woods que eles mesmos desenharam e imporem ao resto do mundo. Então, isso não tem como mudar. Ou seja, você teria que haver uma mudança estrutural desse sistema que acho que é mais fácil cair um meteoro no planeta do que haver uma mudança estrutural desse sistema. Por exemplo, o ano passado, Leonardo, você deve lembrar, que eles começaram a falar que talvez seja a hora de fazer um Bretton Woods 3. não. É destruir Bretton Woods, basicamente. Por exemplo, o Zoltan Poznar, quando ele era o estrategista-chefe do Crédit Suisse, antes de que o Crédit Suisse se desabasse, ele escreveu coisas sensacionais sobre a possibilidade de um Bretton Woods 3. Mas um dos últimos papers que ele escreveu e que foi distribuído entre os assinantes dele, ele já estava falando dos BRICS, Leonardo, ele falando, olha, o futuro, na verdade, vai ser o BRICS 9. E na época, ele já dava, mesmo antes dos BRICS expandirem, ele já dava, olha, vai ser o BRICS 9. Esse é o futuro. Ou seja, ele mesmo já estava destruindo a tese do Bretton Woods 3, que era algo que ele começou a lançar essa discussão um pouco antes. Ou seja, os melhores analistas americanos sabem que não tem como reformar o sistema e não tem como ter essa reforma estrutural. Ao mesmo tempo, a configuração de um sistema alternativo é supercomplicável. Ontem à noite, eu tive um jantar aqui onde a gente estava discutindo também, entre outras coisas, o que os BRICS podem pôr na mesa em termos de um novo sistema de pagamentos alternativo e desdolarização. E um dos caras que estava na mesa faz parte do business council dos BRICS. Ele falou, olha, está uma bagunça. Ninguém ainda se entende. A gente não tem um plano pronto. Cada um quer uma coisa. Ou seja, essa discussão interna dos BRICS é muito complicada. Especialmente porque os chineses não querem nada muito radical. Por exemplo, a desdolarização, entre aspas, que os chineses estão fazendo, a gente vê alguns exemplos no... Você vai olhar quanto eles estão vendendo por mês de bônus do tesouro americano. Cai todo mês. Eles vendem um monte todo mês. Quanto eles estão comprando de ouro? Sobe todo mês, o tempo todo. Quanto eles estão comerciando em yuan comparado com outras monedas? Sobe o tempo todo. Então, essa é a maneira chinesa de desdolarizar. Mas... Lenta, gradual e segura. É, lenta, gradual e segura à maneira chinesa. Os russos querem um negócio um pouco mais ativo, especialmente porque eles estão sob sanções. Eles têm a possibilidade de... Se eles têm uma proposta de desdolarização sedutora, eles podem seduzir a maioria global inteira, não só os BRICS. mas é muito complicado porque tem um debate não resolvido interno no Ministério das Finanças russos e no Banco Central russo. A semana que vem vai ter uma reunião super importante aqui, onde vai se decidir mais ou menos qual vai ser o papel do Banco Central russo nesse processo de desdolarização. Ou seja, é lento, gradual e seguro e complicadíssimo. Esse é o problema. O Pepe, e muito interessante porque isso aí se conecta com a questão de Israel, porque você para para ver. O grande pânico americano é desdolarização, porque vai tirar todos os privilégios de Trump, inclusive, chega a dizer que quem desdolarizar será... Ele vai atrás. Quem desdolarizar vai tomar porrada, é isso que ele está dizendo. A desdolarização também, na verdade, esvazia o sistema financeiro desses mega fundos transnacionais que têm uma certa, vamos dizer assim, vivem sob influência excepcionista também. E quem controla todas as grandes com corações... São todos. BlackRock. BlackRock. Exatamente. BlackRock. E aí a BlackRock, só para a gente chegar na estopia total... A gente não sabe quem são os acionistas. É, então, mas quando a gente chega na BlackRock, agora anunciou essa semana um fundo de 30 bilhões de dólares com a Microsoft para a inteligência... Com a Microsoft, isso. A gente começou dizendo o seguinte, quer dizer, Israel mostrou para o mundo que pode matar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Agora, eles estão fazendo esse investimento para a Microsoft em inteligência artificial e vão chegar à conclusão de que, sei lá, 7, 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta, só precisamos de 1 bilhão, de 500 milhões, 2 bilhões... Eu vou responder sobre esse assunto porque eu falo disso nessa minha última coluna, eles querem, na verdade, uma despopularização, é isso? É isso. É uma despopularização de 85% da população global. Quando você diz que o sistema pode funcionar com 1 bilhão, olha que loucura, o Banco Mundial falava nisso há 30 anos, já. Ou seja, esse é um processo que está rodando e está na cabeça dos principais plutocratas o tempo todo e está embutido no Fórum Econômico Mundial Gangue de Davos. Já foi dito diretamente pelo Dr. Evil, Klaus Schwab, que precisa despopularização. Bill Gates já falou isso N vezes, ou seja, é muito perigoso. na cabeça desses plutocratas Great Reset, Davos Gang, etc., é isso. O sistema não precisa de, digamos, de 7 milhões de deploráveis pelo planeta inteiro. Ou seja, o sistema, da maneira que eles querem que o sistema funcione, ou seja, é o sistema hoje, mas sem o resto. Ou seja, na verdade, para eles é a perpetuação de Bretton Woods nos seus termos e impossível aceitar um input do sul global, da maioria global, especialmente dos BRICS. O que nos leva ao X da questão. A guerra atual não é uma guerra só contra a Rússia, contra a China a longo prazo, contra a Europa, porque é uma das declinações da guerra contra a Rússia na Ucrânia, que é vassalizar a Europa totalmente, que eles estão conseguindo, uma vitória tática, a gente não sabe até que ponto isso vai. Mas é uma guerra contra os BRICS, contra a ascensão dos BRICS, que eles veem como uma ameaça brutal. Essa cúpula, o mês que vem em Kazan, do ponto de vista da repercussão global dessa cúpula, para essa plutocracia é um desastre absoluto. Para vocês terem uma ideia, um dos nossos amigos, o Scott Bennett, que é um ex-oficial de contra-inteligência do Deep State. O Scott é hiper bem informado em técnicas de terrorismo. Você sabe que ele foi um dos caras que previu a história dos pagers que ia ter uma segunda leva antes que acontecesse. O Scott sabe disso porque ele estava fazendo isso para o Deep State antes. Ele disse, olha, pode ser que esses caras resolvam atacar a cúpula dos BRICS fisicamente. Tudo é possível. Claro, o FSB aqui está trabalhando 48 horas por dia tentando cercar todas as peças. Mas é extremamente plausível. Com uma falsa negra, evidentemente, com um atentado de falsa bandeira. vão pegar aquela ala islâmica da Rússia que não assiste. Foi uma ala do ISIS-K, do ISIS-K, o exército islâmico aqui no Khorasan, do Irã até o Afeganistão. Vocês viram atacar porque eles são anticomunistas, são anti-chineses. Claro, podem inventar qualquer coisa. É, não, é tudo muito assustador, é distopia total, Pepe. E os BRICS assustam porque eles são a maioria global, mas a guerra não é, então, contra a humanidade no sentido mais amplo, em vez de ser Rússia, China, Ásia, BRICS, maioria? Contra a humanidade como um todo, né? Porque, no fundo, eles querem o jardim do mundo só para eles, no final das contas. Sim, eles querem a metáfora daquele paspalho espanhol borrel só para eles. Eles não veem, por exemplo, que o jardim está completamente apodrecido. E eles não veem que a selva em volta não é mais selva. Pega esses vagabundos, manda ele ver Shanghai, manda ele ver Moscow City, aqui, que é o... o... o bairro de Moscou moderno, de torres, onde está um monte de business importantes, etc. Manda ele ver o crescimento da Indonésia, ao vivo. A Indonésia vai ser uma das grandes potências do centro. Imagina. Mas, Lopé, a gente está chegando aqui a um ponto que é o seguinte, ou a selva engole o jardim ou o jardim destrói a selva no final das contas. A selva vai ter que engolir esse jardim. mas, no fundo, é isso, Leonardo. Ou seja, isso nos abre a possibilidade extremamente realista de que vai haver uma confrontação militar barra pesada nos próximos anos. É praticamente inevitável. Não é agora. A guerra... Um dos argumentos que estou tentando passar nesses últimos dias é que a guerra da OTAN contra a Rússia não é agora. isso é um prenúncio. A guerra onde ele... E isso eu vou citá-los. Dos documentos da OTAN, inclusive o documento que se chama OTAN 2030. Foi aprovado pela liderança da OTAN inteira. Eles acham... Veja bem. Eles acham que, em 2030, eles vão estar armados o suficiente, rearmados, porque, no momento, eles não têm nada, literalmente. Eles não têm nenhuma caixinha de fósforo. tropas suficientes de todos os membros da OTAN espalhadas e com tecnologia suficiente para... Eles vão tentar o quê? Olha a demência. No fundo, eles querem tentar uma Operação Barbarossa de 1941 de novo contra a Rússia. Porque eles querem usar, basicamente, Londres, os dementes poloneses, a Escandinávia militarizada inteira que eles estão... No momento, eles estão militarizando Barra Pesada. Já têm ataques, por exemplo, de drones contra Murmansk, esse porto da Rota da Seda Ártica, vindo da Finlândia e com colaboração dos suecos. Por quê? Porque o presidente da Finlândia é um finlandês russófobo com íntimas ligações com a Suécia. Ou seja, a OTAN está apostando nisso. E, evidentemente, os chihuahuas dos bálticos, com aqueles fabulosos exércitos de dois ou três idiotas com um tanque que eles têm, e a OTAN acha que eles vão ser capazes de, entre aspas, invadir, chegar até São Petersburgo, por exemplo, através do Báltico, com esses caras. E isso está nos documentos. Ou seja, quando eles dizem de lutar contra a ameaça, agressão russa, entre aspas, expandir para a China, está nos documentos também. E expandir para o resto do mundo, porque o papel da OTAN, segundo eles, é um papel global, o que eu chamo de Robocop global. É a maneira que esses caras pensam, Leonardo. Não é invenção nossa, analistas independentes. É só ler os documentos que os caras produzem. Pepe, você acha que nesse mundo de um bilhão de pessoas, ou 500 milhões, 700 milhões, os donos do mundo vão preservar, por exemplo, os povos indígenas, os negros, a diversidade, de alguma maneira, ou nem como memória histórica do que foi a humanidade um dia? Eles não têm nem memória histórica do que está acontecendo. Não é até onde vem a crueldade. Porque se a gente pensou assim, a humanidade evoluiu, não, veja bem, eles jamais... Não, eles não têm memória histórica do entreguerras. Eles não têm memória histórica do que aconteceu em Weimar, que gerou a Segunda Guerra Mundial. Eles não têm memória do que aconteceu com a Europa entre 1914 e 1918. Foi uma carnificina absoluta. Eles não têm memória... Sim, importante. Eles não têm a menor memória de quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, com 27 milhões de mortos. Se não fosse a União Soviética, a gente... Todo mundo hoje ia estar falando alemão com sotaque austríaco daquele pintor falido. Não, mas quem for... Mas aí você chega no ponto, na verdade, quem fosse classificado como um ariano legítimo. Sim, exatamente. Não têm memória histórica de nada. Mas você acha que eles podem buscar novos arianos nesse novo mundo que pode vir pela frente? Só vão sobrar os arianos, os puros? É, mas tem um detalhe, né, Leonardo? Nem eles são arianos puros. Não, mas como eles se veem, na verdade? Por exemplo, esses neocons e ziocons, que não têm nada de judeus, eles não vieram da Palestina histórica, eles vieram do Império Kazar, que basicamente ocupava áreas em torno do Mar Negro equivalentes em termos de latitudes e geográficos, como partes da Ucrânia de hoje e partes da Ásia Central, emigraram para a Europa Oriental e da Europa Oriental eles foram recolonizar uma terra de onde eles não vieram, a Palestina histórica. Imagina, que memória histórica esses caras têm? A única memória histórica que eles têm no fundo, em termos do Império Kazar, é que o Império Kazar foi destruído pelos russos. o ódio deles vem de mil anos, na verdade, e isso inclui todos esses caras, a família de todos esses caras. É super demente, que é manter um ódio visceral, na verdade, por séculos. Por exemplo, os chineses nunca tiveram esse problema, os chineses tinham problemas seríssimos na sua fronteira norte, brigando contra o Xiongnu, que eles chamavam de bárbaros, mas eles não guardaram nenhum problema depois disso. Eles foram dominados pelos mongóis, não tiveram nenhum problema depois disso. É diferente, porque a civilização chinesa vê tudo de uma maneira inclusiva. O chamado predomínio do Ocidente vê como um resquício do Império Romano, dividir para reinar. E nós vamos dividir e nós vamos reinar. E todo o resto, vocês são bárbaros. E se a gente quiser, a gente extermina vocês também, que é essa lógica de reduzir o mundo a um... É a mensagem real do Pager, né? É a mensagem... Sim, sim. Essa é a mensagem real. Exatamente. Agora tem um... Do Miguel, Pedro, que vai começar agora um outro programa, seis e meia. Você acha que realmente haverá boots on the ground contra a Rússia? O cidadão comum europeu vai pegar armas para invadir a Rússia? De jeito nenhum. Você não tem ideia do que é uma guerra real. Mas, desde 1945, ou seja, todas as novas gerações não têm a menor ideia do que é uma guerra real. E quem participou da guerra real está quase todo mundo morto agora. Ou seja, não tem a memória histórica, física, preservada e impressa no subconsciente? De jeito nenhum. Claro, são os delírios da OTAN. Mas quem comanda a OTAN? São generais americanos, essencialmente, e vassalos europeus, essencialmente russófobos e, em grande parte, sinófobos também. E islamófobos, essencialmente. Ou seja, é uma plutocracia dos dois lados do Atlântico, uma plutocracia atlanticista. E, para eles, evidentemente, o boots on the ground, como disse o nosso amigo, joga os caras lá. Da mesma maneira como o boots on the ground da atual guerra por procuração na Ucrânia, são eslavos ucranianos. Quem liga para eslavos ucranianos do ponto de vista dessa plutocracia? Deixe esses caras morrerem. Ótimo. Não somos nós que estamos morrendo, são eles. São branquinhos, mas são dispensáveis também. São dispensáveis porque não são como nós, e são eslavos. São branquinhos. E esse componente racial dessa guerra que é brutal, brutal, é você usar eslavos para matar eslavos. É extremamente brutal. Bom, quando você é especialista em dividir para reinar como esses caras são, você é capaz de organizar algo assim. Exatamente. Pepe, olha só, vamos fechando por aqui. Muito boa essa entrevista. Eu queria recomendar a quem chegou tarde, peguem o começo porque o começo foi sensacional para explicar o que aconteceu no Líbano. Enfim, o Líbano, como a gente falou, abrindo aí uma nova etapa da guerra do terror contra a humanidade. É isso. Pepe, muito bom. Muito bom. Leonardo, bota o meu telegram no ar, se você puder. Eu tenho muito poucos brasileiros acompanhando o meu telegram. É muito engraçado, um amigo meu russo me disse, você vai perder um monte de brasileiros no Twitter X. Eu falei, não, não tem problema, eu peço para eles migrarem para o Telegram. Mas o Twitter vai voltar, em breve o Twitter volta. Daqui a pouco a Câmara ganha a eleição, Trump quer, antes que caia, as coisas vão mudando. Valeu, gente. Obrigado, Pepe. Obrigado a todos. Obrigado a todos. todos. Obrigado a todos.